Importante vitória da transparência, vitória da publicidade, da democracia participativa. Protocolei ontem e hoje foi votado e aprovado por unanimidade em plenário um pedido para que os trabalhos das CPIs fossem públicos, para que a sociedade pudesse acompanhar essa obrigação moral, legal e constitucional do parlamento que dá transparência aos seus atos administrativos. Então o povo quer saber o que está sendo feito nas duas comissões parlamentares de inquérito. Como presidente da CPI do Arena, protocolei o requerimento e sugeri que o mesmo fosse feito em relação à CPI da Covid-19. E hoje o parlamento portuguai aprovou essa autorização pelo plenário para que tudo seja público e transparente, obedecendo o princípio da publicidade prevista na Constituição Federal e também o que diz a lei da transparência em nosso Brasil. Conte sempre conosco, vamos em frente em busca da verdade.